Pessoal, vamos falar sobre a Barat Biotech, que é aquela empresa que fabrica a Covaxin lá na Índia, que rescindiu o contrato com a Precisa Medicamentos aqui no Brasil. Vamos entender essa história, porque tem gente entendendo muito errado isso daí, né? Essa notícia foi sugerida por Swap e Capiberib. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui os nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês estão acompanhando como é que está a confusão toda lá da CPI e da Covid. Os caras estavam batendo num monte de coisa de Ah, é Bolsonaro é genocida, que não comprou vacina e coisa e tal. Mas aquilo não tinha lógica nenhuma, aquilo não estava chegando a lugar nenhum. Até que surgiu uma figura, o deputado Luiz Miranda, que originalmente era da base de apoio do governo e que chegou com uma história toda pronta para a CPI lá para queimar o governo. Que ele teria identificado um problema de corrupção no Ministério da Saúde, na compra da Covaxin, que a Covaxin estava sendo comprada por mil por cento do valor original e não sei o que lá, com superfaturamento e corrupção e não sei o que lá. Pois bem, é lógico, a gente depois ficou sabendo que essa história não tinha nada com nada, o valor da vacina não tinha superfaturamento nenhum, era o valor que estava sendo vendido mesmo, aliás, era até o valor mínimo de venda internacional da vacina. Eles estavam comparando, os jornalistas que fizeram essa sacanagem de falar que era mil por cento de valor, porque compararam com o valor estimativo inicial para o governo da Índia. A empresa, como o governo da Índia era investidor na empresa, investiu na pesquisa, evidentemente teria direito de comprar a vacina com valor mais baixo, subsidiado, e mesmo aquilo era uma estimativa, no final o governo da Índia acabou pagando um pouco mais caro que aquilo, mas eles compararam esse valor, que jamais o Abaratti falou que venderia por esse valor, para qualquer outra pessoa que não fosse o governo da Índia, e compararam isso com o valor praticado. E no final das contas se viu que não tinha nada disso, que o valor era efetivamente o valor que estava sendo negociado, não havia nenhum superfaturamento nisso daí. O contrato também sequer chegou a ser assinado. Como eu falei para vocês, o fato de não ter superfaturamento não quer dizer que não tenha propina. Pode ter propina mesmo com preço normal. É mais raro, lógico, porque não dá tanta propina assim, mas tipicamente qualquer representante de vendas tem uma margem de lucro, uma margem de trabalho, e ele pode, nessa margem de trabalho, pagar propina para alguém em favor de alguma coisa. Tipicamente não é assim que funciona, porque essa margem de trabalho do representante é menor, não é um valor muito grande. Então não tem como ele fazer uma propina, digamos, razoável para os padrões brasileiros. Mas pode acontecer. Ainda assim é bem mais difícil, como eu expliquei. E no final das contas a coisa toda desaba quando você percebe que na verdade não tinha nada de errado em princípio ali. Tanto que os documentos que tiveram problemas foram identificados, o processo todo foi cancelado, e no final das contas a vacina não saiu, não foi comprada. Pois bem, a questão toda é a seguinte. Ficou muito estranho essa questão toda com relação a Luiz Miranda. Por quê? Porque ele alegou originalmente na CPI que ele teria levado um documento irregular, que era uma proforma invoice, uma fatura preliminar com valores, coisa e tal, que estava com uma coisa estranha, que ele determinava 100% de não sei o que lá e coisa e tal. E ele falou que teria levado isso ao presidente com uma evidência de que tinha coisa errada. Ele falou especificamente dessa proforma invoice. E essa proforma depois foi alterada, foi colocada o valor normal. Então em tese não tinha nada errado no processo. Pois bem, agora a fabricante da Covaxin, a Barat, encerra a parceria com a Precisa. E o que? Ela fala que haviam documentos falsos nisso daí. Aí rapidamente vem o senhor Luiz Miranda e diz E aí, tá vendo? Vocês estão acabando com o meu futuro. Esse cara acabou politicamente, vocês sabem, né? Você vira aí agora? A indústria indiana, Barat Biotec, cancela o contrato com a Precisa Medicamentos, A empresa que eu e meu irmão tivemos o coragem de denunciar, levamos ao presidente, e ela denuncia exatamente que os documentos que a gente falou que estavam irregulares eram... Não. Esse é o ponto. Exatamente os documentos que a gente falou que estavam irregulares. Não. Ele falou que a proposta, a proforma invoice que estava irregular, né? Aqui tem exatamente os documentos que a empresa falou que são falsos. É uma declaração de inexistência de fatos impeditivos, em que ela declara que, sob a esperança da lei, não existirem fatos impeditivos para habilitação da empresa na licitação. E um outro documento aqui que diz que a Precisa é representante exclusiva no Brasil. Representante legal exclusivo no Brasil, com poder de receber todas as notificações e coisa e tal, e coisa e tal. Então, ou seja, esses dois documentos aqui, que foram que a empresa falou que eram falsos. Não era a fatura invoice que Luiz Miranda falou. Esse aqui eles nunca mencionaram esses documentos. Luiz Miranda nunca viu esse documento como falso. E, olha só, eu não conheço muito bem esse processo, não. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Isso aqui parece muito aquele negócio de burocracia, de um documento auxiliar que precisa pra resolver alguma coisa ali. Muda o fato de ser um documento falso? Não, não muda. É um documento falso. Isso aí é falsidade, isso aí é até um crime na lei nacional e na ética libertária. Falsidade também é uma forma de fraude, né? Estão falsificando um documento. Mas é preciso levar em conta que isso daqui são documentos meramente para exigências burocráticas de participar de licitação. Não é como o que ele havia denunciado antes era justamente que era a invoice, era a fatura, era o valor ali, era a questão que envolve valor e coisa e tal, que estaria com irregularidades. E, na verdade, depois ficou-se sabendo que ele não tinha como ter levado isso para o presidente da república porque essa proforma invoice só chegou no dia 22 e ele teve o encontro com o presidente no dia 20. E essa proforma invoice não foi colocada aqui como falsa pela Barak Biotec, ou seja, ela realmente emitiu aquela proforma invoice, era um documento legítimo da empresa, então, de novo, a gente chega à conclusão de que o Luiz Miranda estava de sacanagem realmente. O que ele queria era torpediar o governo. Eu fico muito interessado em saber que tipo de decisão política foi essa. Ou seja, ele queria cometer suicídio político mesmo, o pessoal da CPI prometeu alguma coisa para ele em algum lugar, ele foi burro pra caramba para fazer um negócio desse, afinal, qual foi o problema desse cara politicamente para fazer esse tipo de coisa? Mas o fato é que ele conseguiu realmente dar um tiro no governo. É o que eu falei para vocês. Embora essas acusações todas sejam idiotices, sem sentido nenhum, está na cara que foi fabricação, que foi briga interna, a minha suspeita é que ele estava querendo brigar com o Ricardo Barros lá, briguinha, ele achou, ai, quer saber de uma coisa? Eu vou jogar no ventilador. E aí, ó, se fodeu. Porque, lógico, ficou claro que ele estava mentindo ali, né? Ele está chorando aqui com ele. Ai, está vendo? Eu não falei que era falso. Não, meu amigo, o que é falso era isso daqui, ó. Dois documentos totalmente aleatórios, que muito prováveis... Não estou dizendo que não seja errado, não. É errado isso aqui também. Com certeza é errado. Mas coisas totalmente aleatórias, totalmente auxiliares no processo, que não fazem grande diferença no final das contas. Provavelmente a Barak Biotec usou isso daqui até para ter um motivo para encerrar o contrato como é preciso. Então, botaram esse troço aqui, olha só, tem documentos falsos. Realmente, se alguém botasse um documento meu falsificando, isso é um absurdo. Isso é claramente um problema. Bom, então, o cara provavelmente estava querendo brigar com o Ricardo Barros. Lá arrumou essa confusão toda, se suicidou politicamente, duvido muito que ele consiga cargo até de síndico do prédio dele a partir daqui, e conseguiu atingir o governo. É aquilo que eu falei. Não tenham dúvidas. Essa acusação de corrupção, por mais que seja infundada, por mais que não tenha lógica nenhuma, que não se gastou dinheiro nenhum, não teve nada, mas serviu para dar uma... jogar dúvida, plantar dúvida na cabeça de algumas pessoas. Eu acho que isso é uma besteira, no final das contas, isso daí não vai vingar. Isso só mostra aquele ponto que eu já falei para vocês, que como o brasileiro é... sente mal com esse negócio de corrupção, ele realmente acha isso uma coisa muito ruim, embora seja uma coisa extremamente comum no Brasil e no mundo todo, no final das contas, faz parte de governo. Onde tem governo, tem corrupção. Não tem como existir uma estrutura hierárquica desse tamanho sem haver um monte de corrupção lá dentro. Mas no final das contas, no final das contas, isso ajuda Bolsonaro, isso não atrapalha ele. É o que eu falei com vocês. É lógico que neste momento em que ele está sendo acusado e ninguém mais, a coisa fica um pouco estranha. Mas lembra, quando chegar perto da eleição, os candidatos todos que forem candidatos de fato, porque até agora a gente não sabe ainda quem vai ser candidato, aí todo mundo vai ter a sua cota, a sua vez de ser acusado de corrupção. E tem coisas muito piores do que esse suposto contrato de um superfaturamento que nunca aconteceu, de uma empresa que nunca vendeu, que não chegou, não pagou, não fez nada. O presidente se sabia, sabia de uma desculpa esfarrapada do deputado, que claramente é inimigo dele, claramente é um traíra. E no final das contas, queria só mesmo torpedear o governo. Na eleição, vão jogar essa, com certeza, não vão deixar barato para Bolsonaro, mas Bolsonaro vai poder mostrar as coisas do Lula. As coisas que ele recebeu do Lula, recebeu dinheiro dessas empresas. Ele não só fez a corrupção, fechou o contrato, vendeu a coisa, como recebeu o dinheiro no final das contas. E não é só ele, não. O Dória também, o pessoal aí do centro, terceira via, esse pessoal que já está mais perdido, que cego em tiroteio, vai ter sua cota de corrupção também a ser levantada na época da eleição. Se o jogo for para o lado da corrupção, meu amigo, quem tem menos corrupção, não tenha dúvida, é Bolsonaro. É só vantagem para ele. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.